Música Boas aí pessoal tudo bem com vocês espero bem que sim que estejam likezinho para vocês todos e likezinho para mim também né subscrevo no canal vamos aqui para mais um jogo do sensível world of soccer Bray vai ser aqui um jogo emocionado com o Tondela Tondela Vai ser Tondela Tondela Braga Vamos ver Como é que a coisa corre Não se esqueçam de dar like se inscreveu o canal E para o pessoal que segue aqui a série do sensível world soccer Se acarrei com o Braga muito obrigado E vamos aqui para mais um game que não vai ser nada fácil mas Os capias vão se deixar que eu Ah Jesus Acabas de como acabas de tomar Ah como é que o gajo vai tirar a calo do que a gente tem Como é que o fã Ah, o nesta Ah, o referee.. O referee com o equipe O referee. O referee! Anda o referee. Anda lá vai o cara! GOLO! MARAVILHOSO! GOLO! Ali, apá Vamos que vamos Estou inovado ainda com o jogo anterior A gente partou-se de criar oportunidades E não ganhei o jogo Jogo Impressionante Aaaaah Seu canaco Era bonito, não? Vais cara, aaaaah Vais cara, aaaaah 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 O gajo vai ter que ir ao anti-doping O gajo vai ter que ir ao anti-doping Fala, não era para isto, o gajo defende tudo Fala, não é que não pode ser Aaaaah Pai, era ao contrário Este gajo está em noite sim Fala Para aquelas defesas que o homem fez É impossível Eram as defesas que o homem fez Fala Aaaaah 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 Posta merda Não é que se marca Tem que marcar, senão os gajos marcam um golo a acabar Após lixo meu Aaaaah Na penalti Fala É pa, vamos gravar por caraças Fala Quero dizer a merda da penalti Mas ponte Mas é penalti mas ponte Não é fa mal Oooooooo GOLO MARAVILHOSO 2 a 0 2 a 0 Vamos Braga, vamos Braga Nada de facilitar, nada de facilitar Braga Para a frente, isso Não há facilidade para ninguém Isto temos que ganhar, temos que ganhar e acabou Fiz ilusinado Amatinho Vamos lá Vamos lá Ah, seu banana Já alusinou, ainda agora entrou e está alusinado Mas de certeza foi esse que entrou Toma, vai chegar Ai, eu aposto Quem é que eu jogaste para cá com um galo que eu vou dizer uma coisa Uma jogada com aquelas toscas A horta, outra vez Tenho as acas ilusões que eu vou dizer uma coisa Ah, sei GOLO GOLO MARAVILHOSO Vira a peca Mesmo cantinho, mais cara Hehehe Primeira, primeira 3 a 0 Muito bom Muito bom Muito bom Agora, são dois jogos Bem jogado Bem jogado Bem jogado Ah, susto De **** Sai daí que a bola Ai, 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 que assim GOLO Brincam com isso Vocês não brinquem comigo Vamos cá, escaravala Pá! Choninhas, pá! Isso! Boa! Porra pra ti também! Calma, pessoal! Calma! Tô a ganhar 3-0! Calma! Calma! Isso! Muita calma! Isso! Passa aí pra ele! Vai! Vô, vou, vou! Passa aí! Vai! Vai chegar! Vai chegar! Ah! Seu bandido! Vai! Que... Ah! Hum... E assim anda, mas não foste! Não vai ficar congelado... Ah, não vai ficar congelado! Boa 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 boa, 10 minutos fica... Fundação clara fresca... Aaaaaaaaah... Peraí, com o que é que é tudo isso? Peraí, para o que é que é um bom? Não... O... Ah... Estes são já muito, pá... E eles estão já muito, e não estamos aqui na hora. Boas mãos! Boas mãos! Boas mãos! Boas mãos! Boas mãos! Toma! Diz que eu posso apanhar não! Está a força! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! 3 mil! 3 erros! Aí está! Continuamos a 4 pontos! A ser uma época... Um fim de época ranhida! Estamos ali! É 4 pontos ali do... Do Benfica! Continuamos em primeira! Quantos jogos faltam? 4 jogos! Estamos quase, 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 quase lá! É 4 vitórias! Não, 4 vitórias não! 3 vitórias de empate! Somos campeões! Mas espero que carreguem aí no like! Beijinhos e abraços! Feliz e até a próxima! Me divirtam! Sejam felizes! E mais! Não se esqueçam dos meus vídeos dos games fixos! Tchau tchau! 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 Tchau!